Polícia Científica e Investigação Criminal, a Comunidade Inteligência, prende-se ao Sandoval americano Rio Nruanulo Resingualo, o similhão tolo, nebe, argido, cirafote e abanco. Foi em ralo a apreensão para o Sandoval montante refere. Equipa captura-moço argido inicial BFS e município Likissa. Molo clore do edifício Polícia Científica e Investigação Criminal e submete-se ao processo de investigação na detenção. Equipa moça alquedas autoparticipação da evidência OSAN, o suspeito BFS, na Tribunal Judicial Primeira Instância de lei. Porta-voz interino PSIC, investigador-chefe Serfa Freitas Ateten, Polícia Científica e Investigação Criminal, Serviço Amuto com Investigação Criminal, Comando Município Likissa, Serviço Informação Polícia no Serviço Nacional Inteligência, captura-moço argido e afata em balão em município Likissa. O PSIC detenção cidadão refere o indício forte, por causa do branqueamento capitais, não foi na lei que aconteça e a capital dele. Eu acredito que a operação continua lá, o serviço amuto com o serviço de investigação criminal, Comando Município Likissa, Serviço Informação Policial no SNI, ITAP consegue detectar no captura cidadão IDA, o inicial BFS. O cidadão é um dos membros de família, o seu argüido FZF, não AZF. O cidadão refere, e há indícios fortes, mas a ligação do crime, o problema do capitais, não é só o que a semana que a gente tem a operação, e a detenção cidadão refere, ou o som montante 28 mil 50 dólares, não é só o que a gente vai tirar a lei, mas a letra. O PSIC apela, o cidadão Sira, e a indicação, ligação, ou o som montante refere, até o coopera o PSIC, na alterdade de polícia, ou de facilita o processo lá, ou o dia. O que é a comunidade de Sira, nós somos suspeitos de Sira Balo, não temos uma indicação para a ligação para o mandante de se referir ao favor de que a mãe coopera o SIG ou o policial criminal, nós temos uma indicação para a justiça. O ato não é, o BLE facilita o processo de justiça no lavo de acreditar. O ato não é, suspeito inicial BFS, detém uma ISL, a Polícia Científica e a investigação criminal durante a hora de se tornou o resíduo, Moloca apresenta o julgamento e o interrogatório da HULUC e o Tribunal Judicial Primeiro em Instância, Dili. Juvenal da Silva, RTTL.